Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de People Playground E você sabe que eu tô fazendo introdução, né? Preciso que o Kazum mexa aquele outro braço Só pra mim ver o outro braço, sim, onde é que tá? Kazum, Kazum, isso Bom garoto, Kazum Você é um bom garoto Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de People Opa, People Playground Ah, meu Deus do céu Kazum, resista Junte os dois Você é forte Eu confio Como posso fazer My Hardcore É, Kazum, fique de joelho Ajoelhe Perante seu Deus Ih, foi sem querer Vamos fazer introdução Eu sempre erro tudo na introdução Vocês mutaram? Kazum, eu preciso que os dois bracinhos apareçam Bem, Kazum Fica aqui em cima, vai Quebrei a cabeça deles Ele só bateu a cabeça num tanque Poxa, nem deve ser afiado a sapatizinha ali Ai, mano, de novo Eu espero que com o tanque Aconteça alguma coisa Tá em câmera lenta Ô gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de People Playground Nossa Tá vendo esse teu braço aí? Tá vendo? Pode tentar botar ele de volta As minhas criações podem se tornar realidade Realidade Ou não Se não funcionar isso aqui, não Kazum Ahn, como posso dizer Assim de um jeito que tu não vai ficar chateado Ahn O teu braço Ficou chateado contigo E foi embora Mas ele foi na banda do outro Kazum, mano É, esse aqui não é o teu braço Esse daqui é uma tocha Ó, tu quer que eu deixe uma tocha aqui pra iluminar? Vou deixar uma tocha aqui pra iluminar Não, não é o teu braço Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Tem umas coisinhas novas de um mod que eu achei Que são bem promissórias Tipo, o que que é isso? Kazum? Desculpa qualquer coisa O zoinho do Kazum Esse aqui é o Osvaldo É o novo Osvaldo Ele limpa tudo Osvaldo 2.0 é real E ele está aqui Deixa eu ver as armas que tem Tá, esse aqui é tudo que tem novo mod Ele é aparentemente azul por dentro Fiquei um pouquinho com medo Mas eu gostei do Blue Guy A gente tem cérebros A gente tem um escudo holográfico A gente tem outro aqui E outro aqui Nossa, interessante A gente tem órgãos aqui O que é isso? Um olho robótico Pera aí, então se... Mano, pera aí Habilitando agora O cérebro ver O cérebro, ele vai ter como respirar E vai ter um coraçãozinho Eu tô com medo do que eu tô fazendo Eu não sei se isso tá vivo ou não Eu acho melhor eu... Oh! Kazum, você já sabe o que fazer com isso Kazum, Kazum Eu nunca tirei uma missão tão importante Na vida Eu fiz um monstro E você sabe o que fazer Acabou, Kazum O monstro acabou O monstro se foi, Kazum Muito bom trabalho, Kazum Você foi um belo Mas eu repito Um belo Ajudante Então você vai tomar isso daqui Bebidinha Não faço pra tomar Só uma bebidinha, gente Vamos ver Eu vou tentar tirar isso daqui É isso mesmo Kazum, você vai beber Coisias nuclear É um suquinho novo Suquinho delícia É esse daqui, viu? Ou é muito parecido com o Tuco de ácido, hein? Eu não poderia me confundir É muito parecido Kazum, seja bem-vindo Sua colônia de férias Eu vou mexer aqui Pra você a bebidinha Tá bom? Um pouquinho pra lá Um pouquinho pra cá E aqui está Sua bebidinha Kazum Você gosta de amarelo, né? Tu grita demais, cara Vamos lá Vamos pra essas coisas aqui Nova Que que é isso? É um escudo E isso aqui faz o quê? Matou o cara azul Não era pra matar o cara azul Que tinha uma vida azul E tanto dentro Quanto fora dele Era tudo azul Coitado dele Cadê o escudo Que deveria estar aqui? Ah, tem um escudo aqui Oh, oh Não cai, não cai Não cai Tá, é só um tiro Nossa Tá, essa arma aqui é do capeta Muito do capeta Hum, nós temos uma arma que cura, então Vai cura de qualquer coisa? Assim, se eu caísse de cabeça pra baixo Muito rápido Com uma lança Assim Prestes a acertar ele com toda a força Opa Ei, Kazum Ei Era pra te acertar a lança Isso aqui vai curar? Uh, cura que dentro do Team Fortress Que da hora Vamos fazer outro teste? Vamos supor que tipo Muitas katanas Ou katanas Tudo depende de como tu fala Caem Assim Ah, não aconteceu nada Assim Se uma espada Se atravessar assim, Kazum Tipo, não uma Olha ali Me salvei Não uma Mas tipo, várias vezes assim Assim Tipo Kazum Assim Ele se machucou Olha O Kazum tá machucado Isso aqui Ainda salvaria ele? Ah Eu tinha uma ideia Um teste mais brutal Tipo Ele tá vivo Não morre Pode ter perdido as perninhas Mas ele tá vivo Todo mundo aqui Tá vivo Você veio Até minha casa E não me trouxe nenhum café Eu quero Um morgatino Ele tá ainda vivo Esse aqui Esse aqui é o cérebro do Kazum Gente Mas ele tá ainda vivo Ele pode ter perdido a cabeça E assim o mafioso jogou um cigarro No corpo do Kazum Nossa, o cérebro do Kazum Tá só ali, né? Tá só ali Tá, aparentemente Ele resiste a mafiosos Muito bravos Porque não trouxeram o café deles, mano Que perigo, velho Sempre trago o café do mafioso Ok Kazum resistiu Resistiu Vamos ver se Ah, obviamente ele vai resistir isso Já eu não vou Ai, meu pezinho Ai Então é se eu pegar Duas minigun Automática Com um detector Um detector De Coisa Viva É o ponto fraco do Kazum Exatamente isso que eu acabei de falar pra vocês É, eu acho que Descobrimos o ponto fraco do Kazum, hein? Está na hora Daqui Bitgamer Dá licença Coração Isso, liga tudo Coração pulmão Coração olhinho Isso mesmo Ele será criado novamente Gente Deixa eu pegar o meu Laboratório O pequeno dessa vez Ih, caramba Eu preciso de todas as vacinas Não Ele não pode estar vivo já Já, já tudo Vai dar certo Tá bom? Eu preciso botar Isso aqui Ele está quase vivo Não, não, não Está sangrando Está sangrando Está sangrando Está sangrando Meu Deus Qual é? Qual é? Qual é? Eu não lembro Não Vamos lá Vamos botar Um código Para o nosso robô Porque ele está vivo Está batendo Seu coração Ou seus corações Não sei quantos corações Ele tem Era para ele estar funcionando Tipo, as coisas estão vivas Ó, 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 ó Os músculos estão Começando a ficar certo Era para ficar um olho aqui Eu vou ter que prender Esse olho com grampo agora Desgraciu Não olho Não olho Calma, olho Calma, calma, olho Olho, olho Calma, calma Até o braço, olho O olho está rejeitando o corpo Não Eu fiz uma criação O olho está maldito Ele está tentando ir embora Vou tentar tacar fogo no meu laboratório M4 O coração parou Agora eu preciso usar aquela vacina Não uma Mas várias Para garantir Que ele morreu Pode me desfazer disso, por favor Eu criei alguma coisa Ah, tem um Osvaldo Osvaldo Do 2.0 só Não contei isso para ninguém, tá? Gente, eu vou deixar para o próximo vídeo Isso daqui Wood Lake O que é esse Wood Lake? É um lugarzinho bonitinho Olha só E aí, a gente pode usar Esse pessoal Que vocês tanto amam Esse bonequinho aqui Para quem não sabe É do Happy Tree Friends Não é Happy Tree Friends É do Happy Wheels É que é muita felicidade E ao mesmo tempo Eu fico perdido Olha só que felicidade Está todo mundo super feliz Você não acha mesmo, papai? Papai, me responda Se você não está feliz O próximo vídeo Espero que isso tenha sido Um sim Bom, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de Check like Se inscreve no canal Se não é inscrito Espero que vocês tenham gostado E eu Não, 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 não Não, 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 não